da reunião anterior. Ata da sexta reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, em 15 de fevereiro de 2023. Presidência, deputado Duarte Belcher, deputada delegada Sheila. Às 14 horas e 33 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Elismar Prado, o segundo secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Macaé Evaristo, a primeira secretária, lê a correspondência constante de ofícios, isto posto, a presidência passa a receber a proposições a conceder a palavra aos oradores escritos para grande expediente. Quando lhe são encaminhados projetos de lei de número 25, 26 e 28 de 30 de 2023, os requerimentos de número 16, 18 de 2014, 250, 253, 255 a 257, 259, 261 de 2023, e comunicações dos deputados Duarte, Carlos Henrique e doutor Jean Freire. Neste passo, o presidente resiste à presença, nas galerias dos vereadores, Wilson Lamim, presidente da Câmara Municipal de Olímpio, Noronha, Marcelo Carvalho, vice-presidente, Edson da Silva, secretário, e José Ferreira, e o senhor Anderson Fadel. Proferem em discursos o deputado doutor Maurício e as deputadas delegadas Sheila e Macaé Evaristo. Não havendo outros oradores escritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisões. Tendo em vista o arquivamento do requerimento ordinário de número 586, 2019, ao final da 19ª legislatura, determinando seja reiniciado a contagem do prazo a partir da data da publicação dessa decisão para apresentação de requerimento previsto no artigo 185 do regimento interno, quanto ao parecer emitido pela Comissão de Justiça no projeto de lei de número 5.343, 2018, determinando o arquivamento por perda de objeto do recurso número 3, 2016, do deputado Gustavo Correia e outros, e determinando o arquivamento por perda de objeto do projeto de resolução número 15, 2019, da ciência das comunicações, hoje apresentada pelos deputados Carlos Henrique, informando a sua indicação como líder da maioria, o doutor Jean Freire, informando a sua indicação como líder da minoria, e defere cada um por sua vez, por requerimentos de números 16, 18, 2014 e 2023. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 16, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Registro aqui a presença do ilustre secretário dessa Casa, deputado Antônio Carlos Arantes e dos demais pares. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o ilustre deputado Bruno Enger, para no prazo regimental de 15 minutos, que fará a sua manifestação. Boa tarde, senhor presidente Duarte Bixi, boa tarde a todos os colegas aqui presentes, a todos que estão acompanhando essa reunião e esse pronunciamento. Eu gostaria de começar aqui lembrando a quem nos assiste que o governo Jair Bolsonaro foi um governo que respeitou o dinheiro do contribuinte, que a gente tinha à frente da Secretaria de Cultura, o Mário Frias, que fez um pente fino na Lei Rouanet para que o dinheiro fosse aonde ele é realmente necessário. Mas foi só essa corja retornar ao poder que a primeira coisa que fizeram foi escancarar as portas dos cofres públicos, abrir a torneira do dinheiro público, a mamata de fato está de volta. O Ministério da Cultura tem aprovado, em média, 30 projetos por dia da Lei Rouanet. Já são mais de 600 milhões de reais aprovados do dinheiro do contribuinte para financiar esses projetos. Mas aí você pensa, ah, deputado, pelo menos são projetos de pequenos artistas, gente que está começando, gente que precisa de ajuda. Vamos ver alguns dos projetos que foram aprovados para receber o nosso dinheiro, o dinheiro público. Disney Magia foi aprovado 3,9 milhões. Disney é uma empresa pobre, precisa muito do dinheiro do contribuinte. Disney On Ice, 3,9 milhões também. Green Day, American Idiot, um show, recebendo 3,7 milhões. Aí eu me pergunto, bom, se o poder público está pagando, devem ser espetáculos gratuitos, né? O poder público já está pagando, a população vai poder ver de graça. Não, aí é que você se engana. O Disney On Ice, ingressos que vão até 400 reais. Disney Magia, ingressos que vão até 300 reais. American Idiot, ingressos que vão até 700 reais. American Idiot, idiota americano, ora, idiota é o brasileiro que paga essa conta. É um absurdo o descaso com o nosso dinheiro. A classe artística tem lado, porque recebe para ter lado. E trouxa é quem acredita nesse discursinho que o amor venceu. O amor não venceu, não. O que venceu foi a mamata, foi o gasto irresponsável do seu dinheiro, do dinheiro público. Agora, é complicado, né? A gente vê todos esses gastos aqui, vê 5 milhões aí para a Cláudia Raia. Aí, quando a gente vai ver o aumento do salário mínimo, do pobre, daquele que realmente precisa, é 18 reais. 18 reais para o camarada comprar picanha, cervejinha? Que picanha é essa que ele vai comprar com 18 reais? Se bem que, pensando bem, 18 reais dá para comprar uns 3 miojos sabor picanha. Não sei se dá para fazer churrasco, não, mas às vezes é assim que ele cumpre a promessa. É uma coisa que o governador Romeu Zema tem dito, com muita propriedade. Fazer o discursinho do social é fácil. De fato, fazer as coisas, dar resultado é um pouquinho, um pouquinho só, mais difícil. Mas no discurso, pessoal, no discurso, a turma é muito boa. O nosso dinheiro já está sendo prometido aí à América Latina fora, já está sendo prometido para as ditaduras amigas, já está sendo prometido para a nossa querida Argentina. Eu acho engraçado que quando o governo do Estado, juntamente com o governo do presidente Jair Bolsonaro, conseguiu viabilizar o projeto da linha 2, o pessoal do partido que hoje ocupa a presidência da República, ameaçou até ir na Justiça, para derrubar a ampliação do nosso metrô, para logo depois, o presidente Lula ir lá na Argentina prometer a obra de infraestrutura, com o nosso dinheiro. Primeiro, o BNDES que tanto calote tomou desses narcoestados, dessas ditaduras esquerdistas que são amiguinhas do partido que hoje ocupa o poder. A gente vê no Nicarágua o absurdo que ocorre, que o atual presidente simplesmente se recusa a condenar. Se recusava na campanha, quando precisava de voto, agora então que se recusa mesmo. A gente teve recentemente um bispo preso por defender a sua fé, por pregar a fé católica, por pregar a fé cristã. E nem uma palavra de condenação do governo brasileiro. Um silêncio ensurdecedor. Uma falta de respeito com os cristãos, com os católicos no nosso país. Então a gente vê, infelizmente, que a farra voltou. É muito discurso. Sempre que tem algum problema, sempre que alguma coisa dá errado, é culpa do Bolsonaro, é herança do Bolsonaro. Pelo contrário. O governo Bolsonaro foi o primeiro governo em muito tempo a entregar as contas no azul, a entregar um país organizado. Só que a turma que entrou aí não quer organização, quer roubalheira, quer esculhambação. E daí a nossa dificuldade. O alvo hoje, principal, é o presidente do Banco Central, competentíssimo Roberto Campos Neto, que foi eleito o melhor presidente do Banco Central do mundo. Uma pessoa competente, técnica, mas justamente por não estar ali no esquema, ele precisa ser retirado. Felizmente, o governo Jair Bolsonaro conseguiu aprovar a independência do Banco Central e o mandato. Então é uma das travas que a gente tem, pelo menos por enquanto, até acabar o mandato. Porque o resto já foi, né? BNDES na mão do mercadante, prometendo dinheiro para a Argentina, as nossas estatais voltando para a mão de partidos políticos. Infelizmente voltou tudo a ser do jeito que era, que sempre foi, e que a gente não deveria, mas já está acostumado. Trinta e sete ministérios, nenhum, absolutamente nenhum ministro técnico. Só indicações políticas para agradar partido aqui e ali, para que se possa fazer um esqueminha, para que todo mundo tenha uma harmonia regada à corrupção. O pessoal costumava dizer que a corrupção é o óleo que faz a engrenagem do Brasil girar. E durante quatro anos do governo Jair Bolsonaro, a engrenagem rangeu, e rangeu muito, porque estava faltando óleo. Agora o óleo está aí em demasia, e a gente volta a ter a paz, a harmonia entre os poderes, aquele clima, né? De tranquilidade. Quem não gosta de uma tranquilidade, de uma paz, de uma harmonia? E isso é uma coisa que a gente vê tranquilamente no cenário aqui de Minas Gerais. Recentemente estivemos, e foi assunto nessa casa, na retomada, na assinatura da retomada das obras do Hospital Regional de Divinópolis. Hospital Regional que foi parado em 2016 pelo desgoverno Pimentel. Não só o Hospital Regional de Divinópolis, mas todos os hospitais regionais. Que agora o governador Romeu Zema, através de um trabalho competente, através de um trabalho honesto, está retomando. Isso muitas vezes é comumente esquecido. Aqui em Minas Gerais, como o governador já falou na época da campanha, a gente tem que ser um partido aí esquerdofóbico. A gente tem que tomar uma posição esquerdofóbica, porque a gente viu o que de fato é o governo desses caras. A gente viu o dinheiro das prefeituras sendo apreendido, a gente viu o servidor, que eles tanto dizem defender, sem receber o seu salário em dia, sem receber décimo terceiro. Aí vem o governo dos ricos, dos empresários, o governo malvado, e coloca salário em dia, e paga o que é devido às prefeituras, e volta a pagar o Fundo Estadual de Assistência Social, que eles cortaram. Mas esse é o governo dos ricos, é o governo mau, é o governo que está contra o povo. O pessoal que defendia o povo, só ferrava o povo. Mas tudo bem, o importante é o discurso, não é a realidade? A gente vive de narrativa, não é? A política. Parece que é só narrativa. Hoje mesmo, pela manhã, eu estive com o governador Romeu Zema, numa cerimônia de entrega de título de regularização fundiária. O governador estava entregando mais de 800 títulos de regularização de terra no município de Santa Luzia. Justamente porque ele sai do discurso e vai para a prática. Você quer uma coisa mais social do que isso? E volto atrás. Nos últimos quatro anos, o presidente Jair Bolsonaro deu mais título de regularização fundiária do que os governos anteriores. A gente teve, em João Pinheiro, numa cerimônia, se eu não me engano, foram entregues 300 e poucos títulos, que nos últimos 12 anos só tinha sido entregue um. Mas é mais fácil fazer discurso, instrumentalizar, fazer política em cima dessas pautas, do que de fato ir lá e fazer o que precisa ser feito. A deputada vossa excelência é a próxima, não sei se... Não, mas em seis minutos lhe concedo a parte. Fique à vontade. Está bem. Acho que a primeira coisa é que eu acredito que para fazer falas aqui no plenário não precisa ficar ofendendo o atual presidente da República, que, além de tudo, concedeu, e acho que é importante dizer, o reajuste do salário mínimo a partir de maio para R$ 1.320. É um governo que tem feito, vereadora Macaé, deputada Macaé, o estímulo à ciência e à tecnologia, promovendo 40% de reajuste, finalmente, nas bolsas CAPS. É, hoje, onde a gente tem o Ministério da Cultura, de fato, retomando o protagonismo e o orçamento para fortalecer esse, que é um dos setores que mais movimenta a economia no Brasil, o setor cultural, ao invés de fazer o que o Mário Frias fazia. E aí é bom lembrar, é bom lembrar de que Mário Frias foi exonerado depois de uma viagem a Nova Iorque para visitar a super-herói que custou R$ 39 mil, deputada Macaé, R$ 39 mil para visitar a super-herói em Nova Iorque. Todo mundo se lembra disso. Assim como se lembra do escândalo do Casinha Games. R$ 4,6 milhões foram destinados do dinheiro da cultura para um projeto de games, de gamer, que não tinha o seu plano de trabalho no portal da transparência. Macaé. Então, assim, vamos lá. Que bom que o governo Lula está de volta, que bom que a gente vai conseguir voltar até as coisas no portal da transparência. Que bom que agora a gente tem mais transparência das informações e uma retomada séria da cultura. Obrigada pela parte. Por nada, deputada. Pois é, a gente tem aí R$ 5 milhões para a Cláudia Raia, quase R$ 8 milhões para a Disney, quase R$ 4 milhões para o Green Day e R$ 18 para o trabalhador comprar picanha. Mas se o pessoal acha que está satisfeito, não tem nada de fake news, não. Primeiro que, quando eu estou com a palavra, o senhor não pode interromper. O senhor está chegando agora, é bom aprender como é que funciona a casa. Segundo, que isso aqui tudo é do site do Portal da Transparência. Isso aqui tudo é do Portal da Transparência. O nosso dinheiro, sendo gasto, é a farra do dinheiro público que voltou. E lembrando que o Mário Frias não foi exonerado por viagem, não. O Mário Frias foi exonerado para se candidatar e foi eleito, e muito bem eleito, deputado federal de São Paulo e hoje nos representa no Congresso Nacional porque o povo assim decidiu. Mas a gente via uma política de realmente fazer um pente fino e respeitar onde o dinheiro era aplicado. E hoje a gente vê que voltou o que a gente sempre teve. Green Day, Disney, recebendo o seu dinheiro, o dinheiro do contribuinte. Você paga imposto para financiar as megacorporações que eles dizem que eles são contra. O trabalhador financiando corporação bilionária norte-americana. Se essa é a ideia da esquerda, realmente a gente está vivendo um mundo muito, muito inverso. Mas, querendo ou não, tem que ter quem defenda, né? Política é isso, apesar de que é complicado defender. Agora é curioso dizer que a gente não deveria subir a tribuna para ofender o governo. O governo é o maior ladrão da história desse país, condenado em três instâncias diferentes, condenado na primeira vara de Curitiba, condenado no TRF4, condenado no STJ, cujas provas nunca foram anuladas, o Supremo Tribunal Federal, artigo 64, presidente, é partido, coligação ou parlamentar, não é o Lula, não. Partido, coligação ou parlamentar. Eu só peço que, quando o orador estiver usando a palavra, não haja manifestação, principalmente contrárias à fala do parlamentar. Ela será concedida se o artigo 64 for suscitado e essa presidência achar que é cabível. Ele será dado na forma regimental. Eu vou acrescer um minuto no tempo de V. Exª, pelo prazo que nós acabamos. Desce mais um minuto ao deputado Bruno Eng pelo prazo da interferência. Pode continuar, deputado. Obrigado, deputado Duarte Bixi. Eu acho engraçado que eu fiquei quatro anos ouvindo tudo quanto é coisa do presidente Jair Bolsonaro. Nunca teve o 64, porque o 64 é partido com ligação ao parlamentar. Agora, se toda vez falarem mal do Bolsonaro eu puder pedir o 64 também, de repente a gente muda a regra do jogo. Mas aí é preciso emendar o rendimento, porque não é o que está escrito. Mas, tudo bem. Tem que ter quem defenda esse pessoal. E volto a dizer, o maior corrupto da história desse país, condenado em três instâncias. Condenado em Curitiba, condenado no TRF4, condenado no STJ, cujo mérito, cujas provas nunca foram anuladas. Isso é uma grande mentira. Ah, Lula foi inocentado. Não foi inocentado, não. Lula foi descondenado. Anularam o processo dele sem avaliar o mérito, sem avaliar as provas. Um homem que foi condenado em três instâncias diferentes. Ah, porque o Sérgio Moro é suspeito. Tá bom, o Sérgio Moro é suspeito. Todo mundo do TRF4 também é? Todo mundo do STJ também é? Não foi uma pessoa condenada em uma instância, não. Foi uma pessoa condenada em três. A gente tá falando aqui de bandido. Agora, se eu, que sou o maior votado dessa história dessa casa, que tive mais de 637 mil votos, não posso vir à tribuna e falar mal de bandido, não tem porquê ter a Assembleia Legislativa. Fecha a porta. Fecha a porta. Mas, a gente tá aqui, sim, fazendo o nosso papel. A gente ataca com verdade e a verdade dói, porque a gente teve que ouvir durante quatro anos muitos ataques mentirosos e infundados ao nosso presidente Jair Bolsonaro, que, ao contrário de quem está hoje no poder, é um homem honesto, é um homem patriota, é um homem que quer o bem do nosso Brasil e que fez um brilhante trabalho. Por isso que a gente entregou um governo com as contas no azul, que agora está sendo dilapidado novamente para a infelicidade do nosso país. Por isso que a gente sai de um governo que, ao invés de gastar o nosso dinheiro fazendo obra em Cuba, na Venezuela, na Argentina, viabilizou, junto com o governo de Minas, a expansão do nosso metrô, a criação da linha 2, que é tão esperada pelo pessoal do Barreiro. Aliás, a situação do metrô aqui em BH é tão curiosa que a última estação que foi entregue, foi entregue em outubro de 2002. Foi justamente antes do Lua assumir o poder. Depois que esse cara assumiu o poder, nunca mais teve um centímetro de metrô em Belo Horizonte. Mas também, nosso dinheiro estava muito ocupado, sendo empenhado nas ditaduras amigas. Não podia sobrar aqui para nós de BH, para os mineirinhos, que tinham que fazer Porto em Havana, tinham que fazer metrô em Caracas. O metrô de Caracas ficou bonitão, feito com o nosso dinheiro. O metrô de Belo Horizonte, desde outubro de 2002, não tem nenhuma estação nova inaugurada. Então, é lamentável para quem ama esse país, para quem quer o bem do nosso país, ver a volta desse desgoverno à presidência da República. Tem quem defenda, mas é difícil defender. Eu não consigo entender o pessoal da esquerda defendendo o trabalhador brasileiro através dos seus impostos, financiando corporações bilionárias como a Disney, com o dinheiro da Lei Rouanet. No meu entender, é muito hipocrisia. Obrigado, senhor presidente. Ok. Senhor presidente, eu requer... Qual a palavra ao deputado Leleco Pimentel? Requeiro, conforme o regimento interno, o artigo 164, a considerar a quarta vez que o parlamentar que me antecedeu desrespeitosamente dirigiu a palavra nesta casa e as pessoas que acompanham pela televisão, pela TV pública, arguindo que o presidente da República é um bandido. É a quarta vez. E, como representante do Partido dos Trabalhadores, ao lado de outras três parlamentares, solicito em nome do partido que a gente possa aqui proferir algumas palavras no prazo do regimento. Deputado Leleco Pimentel, é bom que suscite logo nessa primeira das primeiras reuniões, segunda semana de trabalho, para que nós achemos os caminhos das discordâncias e sempre recorrer ao regimento interno. O regimento interno diz no seu artigo 164, ao deputado, ao partido político ou bloco parlamentar, que tenha sido citado em pronunciamento e não tenha tido oportunidade de manifestar-se, será dada a palavra a critério do presidente pelo prazo de cinco minutos, exceto na ocorrência de decurso de prazo regimental. Então, ao deputado, ao partido político ou bloco parlamentar, eu indago a vossa excelência qual foi a situação que o deputado que antecedeu, vossa excelência, deputado Bruno Engels, teria cometido o deslígio, o erro, o equívoco e vossa excelência recorrer ao artigo 164. A frase... presidente Lula do PT, com bastante ênfase, o senhor pode chamar, e... Eu vou pedir. Eu pediria do mesmo modo que o deputado que me pediu que não manifestasse durante a fala dele, porque é bastante desrespeitoso conosco, inclusive duas mulheres no plenário. Eu vou pedir a vossa excelência um tempo mínimo enquanto passo a palavra para a deputada Bela, que é a próxima oradora escrita, e vamos conferir a palavra do deputado Bruno Engels, se encaixa na fala de vossa excelência, para sermos corretos conforme o preceitou o regimento interno. Com a palavra a deputada Bela Gonçalves pela ordem de inscrição e terá 15 minutos de acordo com o regimento interno para seu pronunciamento. Presidente, de forma alguma eu quero desrespeitar e quero elogiar a forma republicana como o senhor age nesta casa. O senhor mesmo apartiou uma deputada quando teve aqui uma ofensa e, portanto, eu peço ao senhor que possa, com o mesmo republicanismo, me dar direito à fala em nome do partido e do bloco. Ratifica a vossa excelência que a fala, o pedido, está sendo analisado e será dada a resposta no momento oportuno. Com a palavra a deputada Bela Gonçalves. Começa agora. Por favor, redefina o tempo da deputada para que ela tenha os 15 minutos regimentais. Por favor, que seja o cronômetro atualizado. Em 15 minutos, por favor. Está bom. Obrigada, presidente. Ainda não. Ainda não tenho prazo. Não. Eu peço. Está parado em 14h34. Eu peço que seja recomposto. Ah, está. Ok. Com a palavra a deputada Bela Gonçalves. Certo. Obrigada, presidente. Bom, é muito gratificante ver o governo que volta a olhar para as trabalhadoras e trabalhadores desse país. A notícia de reajuste, depois de anos sem reajuste, do salário mínimo a partir de maio, no valor de R$ 1.320,00, é algo que os trabalhadores e trabalhadoras têm que celebrar. A isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640,00 é algo que os trabalhadores e trabalhadoras têm que celebrar. Para quem não tem respostas concretas para as necessidades urgentes do nosso povo, deputada Macaé, restam muitas vezes as fake news. E o que a gente precisa de produção de dados, produção de informações para melhorar a vida dos trabalhadores e trabalhadoras onde quer que aconteça. eu queria começar hoje aqui elogiando as mulheres da Assembleia Legislativa, o coletivo de mulheres da Assembleia Legislativa, pela produção desse relatório sobre as condições de trabalho no setor da limpeza da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Várias deputadas já receberam nos seus gabinetes esses relatórios que demandam medidas emergenciais por parte da mesa diretora da Assembleia Legislativa e por parte também da empresa que realiza a contratação dessas profissionais, 90% mulheres, que prestam um serviço essencial aqui para a Assembleia Legislativa. queria pedir aqui para ler uma parte de uma das falas citadas de forma anônima, porque, afinal de contas, são trabalhadoras que têm o seu vínculo muito fragilizado em relação à Assembleia Legislativa, mas aqui eu entendo que a gente já resume um pouco do estudo na frase dessa trabalhadora. Sobre a nossa supervisão e de algumas encarregadas, humilham os funcionários, cometem coisas absurdas com os mesmos. Não são todas, mas isso é muito triste, porque somos 90% mulheres que temos problemas de várias formas, filhos ou netos encarcerados, temos que visitar filhos nas cadeias, falta de remuneração, pagando aluguel, filhos envolvidos com drogas, enfim, problemas que a sociedade de hoje já sabe e ainda tem que conviver com maus tratos da supervisora e encarregada. Para além disso, o estudo apresenta condições insalubres nos espaços de vestiário dessas trabalhadoras que a gente iremos, como deputadas, fiscalizar, além do fato de serem, não poderem negociar férias no período de recesso parlamentar ou aos sábados, sábados, inclusive, em que os ar-condicionado aqui da Assembleia Legislativa é todo desligado enquanto essas trabalhadoras têm que exercer as suas funções. Parabéns às mulheres da Assembleia por terem visibilizado a situação dessas trabalhadoras que, mais uma vez, pelo vínculo precário de trabalho, por serem terceirizadas, muitas vezes não colocaram essa temática aqui na casa. E que a gente possa, a partir dessa nova gestão da mesa diretora e da presença também de Leninha, que hoje não está aqui, está lá com o Papa, mudar um pouco dessa realidade das trabalhadoras da Assembleia. Uma parte, a deputada Macaé. Eu peço aqui uma parte. Eu quero também cumprimentar o coletivo de trabalhadoras da Assembleia Legislativa por essa iniciativa, esse olhar para as trabalhadoras terceirizadas. O deputado Duarte Bechir, que está na presidência hoje, queria chamar a atenção que as trabalhadoras que as trabalhadoras terceirizadas, as trabalhadoras no Brasil, que estão no subemprego, que ocupam trabalhos informais, são maioria mulheres, mulheres negras, e é inadmissível que um espaço da democracia, a casa da democracia, a Assembleia Legislativa, que a gente não tem um olhar para a dignidade do trabalho dessas mulheres. Eu tenho certeza que a gente aqui terá um compromisso coletivo, e o relatório traz dados muito preocupantes, dados de assédio, assédio moral, assédio sexual, isso é muito grave. Nós precisamos estabelecer medidas preventivas, monitorar a empresa, que é uma contratação, que é terceirizada da Assembleia Legislativa, precisa também ser responsabilizada, e nós, como contratantes, não podemos admitir esse tipo de coisa. Então, mais uma vez, parabéns a esse coletivo. Deputada Bela, para falar de coisa boa do governo Lula, eu vou trazer uma notícia aqui muito boa para a área de educação. As bolsas de iniciação científica, as bolsas de incentivo à pesquisa, de mestrado e doutorado e a bolsa permanência que garante que muitos estudantes cotistas, pobres, pretos, indígenas, pardos, estudantes das escolas públicas, permaneçam na universidade, estão sendo reajustadas. Nosso presidente Eduardo Bechir, olha, há muitos anos nós não tínhamos reajustos, a gente viveu um processo aí grande de ataque à educação e à ciência. Felizmente, deputada Bela, esse tempo passou. Felizmente, esse tempo passou. Assim como passou também, deputada Macaéi, deputado Leleco, o período em que as políticas de habitação do Brasil foram aniquiladas. Todo mundo se lembra do programa Minha Casa, Minha Vida. O programa Minha Casa, Minha Vida entregou mais de 5 milhões de casas aos brasileiros e brasileiras e fez o que nenhum outro programa de moradia na história do Brasil tinha feito, que era entregar moradia subsidiada à população de baixa renda, o chamado Faixa 1, que são as pessoas que recebem um salário mínimo, um salário mínimo e meio. Esse programa, ele foi extinto durante o governo Bolsonaro e obras foram paralisadas no Brasil como um todo. Eu tive muita alegria de, na terça-feira passada, não estar aqui no plenário presencialmente, estava remotamente, mas estava ajudando a entregar 600 unidades habitacionais na cidade de Contagem. Naquele dia, naquela terça-feira passada, foram entregues 2.745 unidades habitacionais no Brasil, unidades para a população de baixa renda. É fundamental que, nesse ato de entrega desses 277, 2.745 sonhos, porque uma casa é fundamental para a família estruturar o seu acesso ao emprego, acesso à saúde, acesso à educação, acesso ao lazer. A casa, ela é fundamento de todos os outros direitos. É fundamental que, nesse dia, o programa Minha Casa, Minha Vida tenha sido relançado. E ele foi relançado, deputada Macaé, melhorado, porque agora, 50% do orçamento do Minha Casa, Minha Vida vai ser para a faixa 1, para a população de baixa renda. A população em situação de rua que não tinha como acessar a política passa a ter uma linha própria no Minha Casa, Minha Vida. E é bom lembrar o dado alarmante de pesquisas recentes sobre a população. São mais de 281 mil pessoas em situação de rua hoje no Brasil. Eu tenho certeza que esse dado pode ser, inclusive, maior, porque não temos medidas censitárias eficazes para mapear o número de pessoas em situação de rua. Nós temos também, agora, modalidades de lote urbanizado e reforma que poderão construir unidades habitacionais em espaços centrais. Prédios abandonados nos grandes centros urbanos poderão ser requalificados hoje no programa Minha Casa, Minha Vida. É muita coisa importante que o governo Lula tem anunciado e a gente espera que medidas como essa prosperem, porque o Estado de Minas Gerais tem 3 mil unidades habitacionais paralisadas e a gente espera que, nesse ano, essas obras sejam retomadas e que essas 3 mil unidades habitacionais no Estado possam ser entregues. Agora, a gente precisa da cooperação do governador Zema. E é importante dizer que, enquanto Bolsonaro acabava com Minha Casa, Minha Vida, o governador Zema acabou com a Coab, com a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais. Por quê? Além de fazer leilão e tratar como ativo financeiro o patrimônio da Coab, que são imóveis que deveriam servir para diminuir o déficit habitacional no Estado de Minas Gerais, que alcança quase meio milhão de pessoas, são 500 mil pessoas sem casa no nosso Estado, é um número alarmante, é o terceiro Estado com o maior número de pessoas sem casa, lotes eram leiloados pela Coab. Além disso, programas de mapeamento, de projeto, não foram entregues. Para você ter ideia, na cidade de Uberlândia, o povo pagou pelos lotes da ocupação glória numa negociação com a Coab em troca de que a Coab fizesse obras de infraestrutura e urbanização daquela comunidade, do Glória, passaram-se anos e o único projeto de urbanização do Glória, pelo qual as famílias pagaram, foi a iluminação pública que, no caso, foi feita pelo governo ainda durante a gestão Pimentel. Ou seja, a gestão Zema não fez nada pelo povo que pagou, inclusive, pela sua regularização fundiária. O desmonte da Coab é muito, muito grave, porque a gente pode construir uma política de moradia no Brasil agora associando essa nova fase do Meia Casa Meia Vida com a construção de uma política estadual que utilize imóveis públicos do Estado para a construção de moradia popular, que recupere a função social da Coab enquanto empresa pública tão importante como a Copasa, como a Semig, como a Codemig. Nós podemos ter Minas Gerais saindo desse inferno que é meio milhão de pessoas sem moradia. E eu digo inferno, gente, porque eu sou da luta por moradia. Eu sei o que significa uma família desesperada no final do mês sem saber se vai colocar comida no prato dos filhos ou pagar o valor do aluguel. A gente viu durante a pandemia famílias inteiras irem com seus móveis debaixo dos viadutos. E quando chegavam debaixo dos viadutos, ao invés de encontrarem um acolhimento do Estado, um redirecionamento para políticas de abrigamento ou de moradia imediatas, quem aparecer era a truculência da guarda municipal, da fiscalização, para tomar aqueles móveis e mandar as pessoas para a situação de rua. 281 mil pessoas em situação de rua. No Brasil, não é um acaso. é fruto do governo Bolsonaro e fruto também dos seus filhotes nos Estados que aqui a gente tem, o Estado de Minas Gerais, o governo Zema, destruindo, repito, destruindo as políticas habitacionais. Que a gente consiga ver momentos bonitos como foi da última terça-feira. Pessoas chorando porque depois de 10 anos de luta receberam a chave da casa própria. E elas falaram, e eu lembro, teve um episódio, Macaé, que foi uma criança que estava um pouco impaciente porque o evento durou muito. E ele falou assim para a mãe, mãe, que horas que a gente vai embora? E a mãe falou, não, filho, a gente não vai embora mais. Agora, aqui é a nossa casa. E aí ela apontou para o apartamento, eu vou morar ali e dali eu vou vigiar meus quatro filhos brincando nesse parquinho. É muito bonito ver esse sonho se realizar, que a gente possa recuperar as políticas de regularização fundiária, as políticas de moradia, as políticas de urbanização vinculadas ao Minha Casa Minha Vida, porque muitas dessas unidades estão distantes dos centros urbanos, que a gente possa, de fato, produzir dignidade para o povo mineiro. É isso que eu venho trazer aqui ao microfone. Propostas para o povo mineiro. Não fake news, não política de ódio. Boas notícias. Aumento do salário mínimo, reajuste no ensino e na pesquisa, retomada das políticas habitacionais, retomada da cultura. Que bom que o Brasil está voltando a ser feliz. Pela ordem, com a palavra, o iluso deputado Ricardo Campos. Já encerrou a fala, infelizmente já encerrou. É porque o senhor me chamou, me desculpe. Ok. E aí, não me oportunizo. O deputado Ricardo Campos poderá fazê-lo a parte, se assim o desejado, do início da fala de vossa excelência. Então, com a palavra, o deputado Ricardo Campos, que é disporado o prazo de até 15 minutos para a sua manifestação. Boa tarde, senhor presidente, nobres deputadas e nobres deputados. Uma boa tarde. Hoje, subo pela segunda vez nessa tribuna para falar de uma campanha lançada recentemente por vários parlamentares, colegas da nossa federação e que trago aqui um recado a toda a população mineira. Quero dizer que baixar os juros no Brasil é urgente e mais que necessário. Baixar os juros no Brasil, baixar a política de juros no Brasil é trazer mais condições de vida e melhoria para a nossa classe trabalhadora. Todos nós, na Assembleia Legislativa, sabemos que o Brasil enfrenta uma taxa de juros altíssima praticada pelo Branco Central. Ela está na casa dos 13,75% desde agosto do ano passado. É abusiva, Leleco. A maior taxa de juros do mundo. Nessa semana, juntamente com o nosso deputado federal, Paulo Guedes, a seu convite, estive em Brasília, levando meu total apoio à campanha nacional lançada pelos juros Baixo Já, que contou com o apoio de dezenas de parlamentares do PT, do PSOL, do PCdoB, do Avante, do PP e, em pouco tempo, tenho certeza que seremos centenas de parlamentares em todo o Brasil unidos nessa causa. Então, eu quero aqui trazer essa reflexão aos novos colegas e pedir o apoio para que nós possamos fazer uma frente parlamentar mineira para discutir também esse importante processo em Brasília aqui na Assembleia. Com a parte, o deputado Leleco. A gratidão, deputado Ricardo Campos, vou ser breve. Eu havia pedido uma parte na fala da oradora anterior, a nossa deputada Bela Gonçalves, e nós temos hoje um compromisso junto com o deputado líder do governo nessa casa, Gustavo Valadares, a respeito dos trabalhadores da FEMIG, mas eu confesso, presidente Duarte Béchir e presidente do Partido dos Trabalhadores, que está aqui ao meu lado, deputado Cristiano, que acionamos agora há pouco o artigo 164 para que a gente possa, assim que o presidente verifique as ofensas dirigidas ao presidente da República, um homem honrado que anda por todos os cantos do planeta com a palavra firme daquele que combate a fome e ser aqui desqualificado e destratado junto com o nosso Partido dos Trabalhadores, junto com a nossa Federação Brasil da Esperança, o que ataca o PCdoB, o que ataca o PV e o que ataca também a Federação do PSOL e da Rede que se somam neste bloco de oposição. Nós jamais vamos desferir palavras aqui que ofendam a pessoa do governador ou a pessoa daquele que antecedeu o presidente Lula, porque nós sabemos que ao fazer isso nós estamos incorrendo no artigo 64 também. É por isso que com a mesma coerência da forma como agirei dentro desse plenário, eu solicitei ao presidente Duarte Bechir, que tem conduzido brilhantemente esse trabalho. Se me for oportunizado o artigo, gostaria de pedir que o presidente Cristiano pudesse em nome do Partido dos Trabalhadores responder e vou pedir ao presidente também aqui nesta hora que o partido possa entrar na justiça, porque extrapola a ação do parlamentar dentro daquilo que é a imunidade que lhe confere o artigo, proferir palavras, mentiras, fake news e eu não quero nem citar o nome, para eu não incorrer em desrespeito ao senhor. Muito obrigado, presidente, obrigado, Ricardo, pela minha parte. Muito bem, deputado Leleco, também faremos essa defesa aqui sempre, companheiro. Quero aqui voltar com esse nosso pedido aos novos colegas aqui nesta casa para que nós possamos fazer essa reflexão. Nós, o nosso partido e todos aqueles que aderiram à campanha vamos lutar, unir esforços para mostrar ao Brasil que essa taxa de juros é indecente. Não tem como o país retomar o crescimento econômico sem afetar a sua população que realmente passa nos piores momentos da história do país onde há fome, onde há fila dos ossos chegou na casa de centenas de milhões de brasileiros com a taxa de juros tão alta. Nós vamos mobilizar, presidente Cristiano, toda a sociedade, vamos divulgar em cada canto do nosso Estado, em cada grotão das nossas regiões a importância que é de promover uma política econômica tributária justa. E isso passa efetivando aí uma redução dos juros das taxas tanto da TELIC quanto das taxas do Banco Central. Uma taxa maior, presidente Cristiano, uma taxa maior de juros também aumenta o valor da dívida pública do governo e isso faz consequentemente reduzir a verba para programas sociais em obras. Se nós conseguirmos promover uma redução na taxa de juros do Banco Central como proposto pela Frente Parlamentar lançada na Câmara e a que nós propusemos aqui no Estado, somente com a redução de 0,5% de juros ao ano, nós teremos economizado R$ 17 bilhões por ano, o que dará para pagar os investimentos no programa Minha Casa Minha Vida durante um ano, presidente Cristiano, presidente do nosso partido, a quem eu cumprimento aqui. Quero aqui, presidente Cristiano e presidente Duarte, colocar que a Assembleia Legislativa de Minas, que também já conduziu processos de discussões sobre a lei Candir, sobre as reformas tributárias no Estado e no país, poderá ser a pioneira em promover um debate da redução da taxa de juros do Banco Central, mas também de trazer aqui um projeto de lei de nossa autoria que propõe um debate do Estado com os municípios para realizar um encontro de contas do Estado para com os municípios e para esses com as suas dívidas do BDMG, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que deveria investir nas políticas sociais, nos programas dos municípios, mas que cobra juros abusivos, cobra multas de trabalhadores rurais, de pequenos empreendedores e também dos municípios, que têm recursos a receber do Estado e, como essa conta nunca fecha, nenhum município tem condição de pagar, essas dívidas ficam em aberto, acarretando multas e juros e nós queremos propor aqui, Cristiano, que façamos um debate sobre a importância de haver essa repactuação com os municípios, que o BDMG, que o governador de Minas Gerais, promova esse encontro de contas, uma vez que é tão importante para os municípios receber seus convênios em dia e ter condições de executar obras. Então, nós queremos aqui trazer o nosso apelo a essa Casa para que possamos discutir essa proposta da Frente Parlamentar lançada em Brasília e que nós queremos também lançar a Frente Parlamentar Mineira em defesa da redução dos juros do Banco Central, mais ainda da renegociação das dívidas dos municípios, dos trabalhadores rurais, dos empreendedores, dos empresários para com o BDMG para que possam investir mais em produção de emprego e renda. Por fim, presidente, eu quero aqui colocar também que essa nossa informação trazida a essa Casa e a toda a população mineira do ganho real que o Brasil terá com a redução da alíquota de juros do Banco Central em 0,5% que é a construção de mais moradias populares, que é o financiamento do programa Farmácia Popular, 0,5% nós poderemos de redução da tarifa na alíquota do Banco Central, nós teremos mais de um milhão de moradias construídas no Brasil através do Minha Casa Minha Vida. Nós teremos a garantia do programa Farmácia Popular executada em todo o país na sua totalidade, ou seja, mais vida digna à população brasileira ao povo trabalhador. Eu quero aqui também colocar para vocês, bendito pela nossa companheira Bela, que assim como coloquei, a redução da dívida do público do Brasil, a redução da taxa de juros do Banco Central, vai garantir no mínimo 2 milhões de moradias em 3 anos. E, bendito pela Bela, e eu faço questão de afirmar aqui, o Brasil está voltando a sorrir novamente. Aos poucos, nós iremos voltar a fazer com que a economia seja alavancada com a política econômica da distribuição de riqueza para o próprio trabalhador. Só esta semana, tivemos a alegria de vermos ser entregue em contagem, ao qual cumprimenta a prefeita Marília Campos, que investiu na infraestrutura, que investiu no saneamento, que investiu na educação, a construção de mais de 600 moradias, unidades habitacionais entregues na última terça-feira. E a previsão de somente nos próximos 12 meses um investimento de mais de 22 milhões de reais para serem contratadas moradias para a população de baixa renda em nosso país. Enquanto outros parlamentares vêm condenar de forma arbitrária, plantando fake news, ações que nunca existiram, nós viemos aqui denunciar à população brasileira que nós não podemos deixar que o Brasil volte a ser aquele Brasil dos últimos seis anos de retrocesso democrático, de retrocesso na política. Enquanto nós não tivemos uma casa sequer construída nos últimos seis anos de governos após o golpe da presidente Dilma, poder vir aqui na tribuna falar, companheiro Cristiano, que o nosso prefeito do PT, lá de São João da Ponte, Danilo Veloso, com recursos próprios, lançou o programa João de Barro, investindo quase um milhão de reais para construir moradias para mais de 50 famílias carentes do município, o qual eu tenho orgulho de ser, mostra o contraste. O município, que não tem receita própria suficiente para fazer o atendimento que ele gostaria à sua população, deixou, nos últimos quatro anos, de construir mais de 500 moradias populares, porque seus projetos sequer avançavam na Caixa Econômica Federal ou no Ministério que cuidava da pasta porque não tinha investimento. E agora, poder fazer o contraponto de que, com menos de 60 dias do governo do presidente Lula, podemos ver o sonho da casa própria voltar na realidade do brasileiro, o sonho da moradia digna, o sonho de uma vida melhor. E aí, eu trago aqui também algumas questões que nós sabemos que virão à tona. O governo do presidente Lula vai investir no social, vai investir na formação, profissionalizante, vai investir na educação. E eu vejo aqui algumas pessoas que trouxeram várias reivindicações para o nosso mandato, para que nós possamos promover a melhoria de qualidade de vida no norte de Minas, no Jequitionha, no Mucuri, para a população carente das grandes cidades. Está ali o nosso vereador, Chico Paiva, de Brasilândia de Minas, companheiro Palmeirinha de Dayabira, companheiro Ronilson, lá de Diamantina, e a Tamara, que foi a gerente do IDENE, Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, durante o período que eu estive lá enquanto diretor-geral. E podemos ver que até o momento do governo da presidente Dilma, nós tínhamos políticas públicas afirmativas sendo efetivadas em nosso Estado. E eu chamo essa fala aqui para fazer uma cobrança. O governo do presidente Lula garantiu o orçamento, garantiu o recurso no orçamento da União para que as nossas políticas voltem a ser realizadas no Estado. E aí, Tamara, o programa Leite pela Vida, que agora estão apelidando de Leite Minas, tem recurso suficiente para poder levar no mínimo 80 mil litros de leite por dia para as crianças carentes, para os idosos e pessoas que precisam da melhoria nutricional serem atendidas pelo Estado. Então, nós iremos enquanto parlamentar fiscalizar, cobrar, acompanhar para que o órgão realmente cumpra a sua finalidade e faça a entrega do produto, faça a entrega de um bem tão comum à sociedade que é o leite e, mais ainda, garanta o emprego e renda, a geração de emprego e renda para os agricultores familiares, para as cooperativas. E aí, presidente Cristiano, peço licença, presidente, quando eu cito o meu presidente de partido, é porque eu faço questão de enfatizar o leite pela vida, tem recursos garantidos, de orçamento da União para esse ano para entregar leite na totalidade do previsto para Minas Gerais e que nós estaremos aqui cobrando que o governo faça seu papel, que o Estado não tem problema apelidado de outro nome, mas que entregue o leite para a população que tanto precisa. E, assim como o leite pela vida, nós estivemos em Brasil essa semana cobrando dos ministérios, cobrando também dos nossos aliados, e aí eu tenho contado muito com o apoio do meu amigo ex-deputado Vigílio Guimarães, do nosso deputado federal Paulo Guedes nessas cobranças e tive também a boa notícia que os programas que garantem acesso à água, ao abastecimento de água nas comunidades rurais, eles serão mantidos com recursos através de convênio com os Estados, com os municípios e aí é que eu fico com o apelo, irá tramitar nessa Casa o nosso projeto de lei que permitirá o Estado a repassar para os municípios parte das obras não conclusas nos últimos quatro anos pelo governo do Estado do programa Água para Todos. Nós, durante o nosso espaço no IDENI, viabilizamos obras de abastecimento de água em mais de 100 municípios da região da Sudene, no semiárido, e conseguimos fazer uma entrega de quase 90% dessas obras. Mas ainda, Cristiano, deputado Cristiano, nós temos parte dos municípios que não tiveram as obras conclusas porque faltaram investimentos da parte do Estado e aí nós temos lá comunidades rurais sem abastecimento de água porque falta um clorador, porque falta uma caixa d'água, porque falta pouquinho, quantidade pequena de metros de rede e nós queremos que os municípios concluam essas obras porque eles têm capacidade. Então, nós estaremos aqui fazendo esse diálogo permanente com o Estado e com a sociedade para proporcionar uma vida melhor para o nosso povo. Obrigado. Parabéns ao deputado. Ricardo, com a palavra pela ordem o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra pela ordem o deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Muito bem. Deixa ele estar aqui, presidente. Presidente, boa tarde para o senhor, boa tarde para os colegas que estão aqui no plenário, os trabalhadores, servidores da Assembleia e o público que nos acompanha pela TV Assembleia e pela internet. Presidente, eu queria aqui tratar algumas coisas, mas, antes de tudo, dizer que essa tribuna aqui virou lugar do choro. Tem gente que não aceita o resultado da eleição até hoje, presidente. Tirando os golpistas que atentaram contra a democracia, que foram lá em Brasília e fazer aquela algazarra toda, condenada por todas as instituições, condenada pela sociedade brasileira, aqui na casa também tem alguns que são muito saudosistas daquele que foi o pior presidente da história desse país. Do genocida, e assim que ficou conhecido, primeiramente, pelo que aconteceu na pandemia, deixando morrer mais de 700 mil pessoas para não ter cuidado adequadamente da pandemia, e genocida novamente pelo que vem ocorrendo com as tribos indígenas e a Nomame. Aquelas cenas chocantes que nós estamos vendo. A que ponto chegou o nosso país? Para a boiada poder passar. E aí, é claro que, quando falta o argumento, deputado Ricardo, sobra agressão, ataque, você percebe que não há fundamento de conteúdo para o debate político adequado, como essa casa merece, como nós estamos dispostos a fazer. E, às vezes, vai, o parlamentar vai subir aqui, falar mal do Lula, falar mal do PT, mais preocupado em jogar para a galera do que realmente fazer um debate político de conteúdo. eu, por exemplo, tenho utilizado muito esse espaço aqui para cobrar do governo do Estado, por exemplo, ações efetivas com relação às estradas. Tenho repetido aqui a situação, presidente, das estradas mineiras. Inclusive, na semana passada, quando eu falava aqui, deputado Macaia, sobre a situação, o WhatsApp pipocando, aproveita e fala aqui da minha estrada também, fala aqui da minha região. Tem mais um trecho. O DR até me respondeu dizendo que estaria tomando as providências para começar a fazer um trabalho emergencial em alguns trechos. Mas é isso que virou a mina, situação caótica. E, repito, não se trata de orçamento, porque o governador que foi para a imprensa comemorar e celebrar mais de 2.2 bit superávit, histórico superávit, está fazendo o que, então? Guardando dinheiro? Não precisa estar para o buraco, o povo está furando pneu, a ambulância não está chegando, a carga está ficando mais cara, as pessoas com risco de morte. Então, eu acho que é esse debate que nos interessa, entre outros. o que nós queremos fazer aqui. Bem, nós estivemos, presidente, também em Brasília para a comemoração dos 43 anos do Partido dos Trabalhadores da Fundação do PT no Brasil. O PT é uma construção extraordinária, não é, da classe trabalhadora no Brasil? Porque foi feito pela mão dos trabalhadores. Nasce ali dos sindicatos, nasce das igrejas, nasce dos movimentos populares. e o PT, desde a reabertura da democracia, quando começamos a ter novamente as eleições diretas para a presidente da República, desde 1989, o PT é o partido que esteve presente em todas as eleições. Todas. E olha que impressionante, esteve presente em todo o segundo turno de todas as eleições. Em 89, contra o Collor, estivemos no segundo turno, perdemos, e nem por isso fomos quebrar Brasília, fazer o agazar e atentar com o golpe. Perdemos o Fernando Henrique uma vez, perdemos o Fernando Henrique duas vezes, tudo no segundo turno. O Lula estava lá presente. Depois nós vencemos o Alckmin, vencemos o Serra, vencemos o Alckmin, vencemos o Aécio com a Dilma, perdemos para o Fujão, aquele que está morando lá nos Estados Unidos, que de patriota não tem nada, inclusive agora ele fala que é italiano, viu, o patriota. O patriota fala que é italiano, que vai pedir lá cidadania, asilo lá na Itália, que ele sabe que se ele vier para cá ele vai ser preso, vai ser preso pelas coisas que ele fez. E tem que responder sim, esse sujeito tem que responder. Um absurdo. Bem, mas então o IPT teve presente em todos os segundos turnos. Se fosse assim, Duarte, comparar a eleição no Brasil como se fosse o campeonato brasileiro, ou nós fomos campeão, ou nós fomos vice-campeão em todas as edições das eleições. É um feito impressionante para um partido. Tirando, por exemplo, o que houve com o Getúlio, que governou uma parte eleita democraticamente, outra parte, meio meio ali um golpe e tal, todo mundo sabe como é que foi, o IPT é o único partido que dentro do processo democrático de voto direto tem o feito de ter sido eleito cinco vezes para governar o Brasil. É claro que isso tudo, gente, não é obra do acaso. Isso tudo é fruto da construção política, da conexão com as ansiedades da sociedade brasileira, da capacidade de captar as expectativas, as demandas, os problemas, as carências, e transformar isso em política pública. Porque desde o nosso primeiro governo, as grandes políticas públicas premiadas internacionalmente foram as que fizeram com que o PT se transformasse no mais importante partido político de esquerda da América Latina e um dos mais importantes partidos do mundo. É claro que alguém ainda vai tentar insistir na discussão, mas o PT é uma padrilha, o PT roubou, fulano roubou. Eu já vi gente falar que o PT roubou mais de um trilhão. Eu falo assim, gente, o orçamento não dá nem um trilhão, como é que você rouba um trilhão? Não sabe nem fazer a conta para poder falar mentira, contar fake news. Então não tem isso, os órgãos de controle, os principais órgãos de controle que foram construídos no Brasil foram construídos no nosso governo. Está certo? E todos aqueles que tiveram acusação e que foram lhes permitidos dentro do processo legal o amplo direito de defesa foram absorvidos. Falam muito do presidente Lula, qual é a condenação do presidente Lula? Qual é o crime que paira sobre o presidente Lula? Acusação concreta? Não há. Então, devagarzinho, a verdade vai sendo restabelecida. Daqui a pouco, até mesmo os poucos saudosistas que ainda sobram desse sujeito que deixou a presidência, eles vão compreender que o Brasil está melhor. Que o Brasil está melhor. Olha, o deputado Ricardo disse aqui, a deputada Bela também falou, só para vocês terem uma ideia. Governo do presidente Lula. Na verdade, antes do presidente Lula assumir, começou a governar. Porque, novamente, o Fujão, na hora que perdeu a eleição, cascou fora, entregou o Brasil. Cara, o negócio é surreal, o homem deixou de governar e foi embora. É meio assim, ah, perdi a eleição, quero saber mais disso não, azar vocês, como se o mandato tivesse acabado. Porque o eleitor lembra e diz, como que o sujeito lida com a derrota. Ou seja, na cabeça dele não tinha mais compromisso nenhum com a sociedade brasileira, sendo que o mandato perdurava até 31 de dezembro. Mas aí cascou fora o Fujão e aí o Lula começou a entrar na articulação. Primeira preocupação, ano que vem não tem o auxílio de 600 reais, o Bolsa Família, que eles tentaram mudar o nome, mas chama Bolsa Família. E mais do que isso, já vamos aqui trazer o que nós propusemos na campanha, que eram 600 reais, mais 150 por filho, até três filhos menores. Fez o movimento, conversou com o Senado, conversou com a Câmara, a equipe de transição entrou em jogo. E o que nós tivemos? A aprovação, ainda no mandato do Fujão, de uma proposta de um governo que não tinha assumido do auxílio para 2023, que agora vai ser garantido para as famílias. Uma das principais promessas de campanha do presidente Lula, ela é cumprida antes do Lula sentar na cadeira e pegar a caneta de presidente. Impressionante isso. Eu já vi político prometer, mas cair na campanha e passar quatro anos e não cumprir. E não cumprir. Igual o Fujão tinha prometido a correção da tabela do imposto de renda, isentar até ganha cinco, estou dando aqui um exemplo que vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, veja, antes de sentar na cadeira e de pegar até tomar a posta, de ter a caneta na mão, já entrega para a sociedade um dos principais compromissos de campanha. Essa é a diferença. É por isso que a gente consegue explicar por que o PT venceu cinco vezes as eleições presidenciais. Aí vamos continuar. Olha só, a volta do Minha Casa Minha Vida, mais de dois milhões de moradias até 2026 foram anunciadas, programa fundamental para diminuir o déficit habitacional. A dignidade começa quando você tem direito a um teto, você tem um endereço, o endereço é seu. A coisa mais triste do mundo é pagar aluguel. Não sei se o Vosselente já pagou aluguel na vida. A minha mãe fala assim, gente, a gente tem o contrário de um ano. Se o cara aumentar aqui o preço do aluguel, nós vamos ter que pegar e mudar para outro lugar. Não tem coisa pior para o pobre do que ficar enchendo o caminhão de mudança e mudar de uma casa para outra, a casa para outra e pagar o aluguel de um trem que nunca vai ser seu. Então, Minha Casa Minha Vida, ele tem essa importância. Aí está, o Lula aqui já começou a pôr o negócio para andar. O reajuste das bolsas de pesquisa em torno de 40%. O governo negacionista da Terra Plana os antivacina que acabou com a educação com a ciência, as universidades não tinham dinheiro nem para direito para os seus custeios. Aqui, o Lula já faz um reajuste importante para garantir aos estudantes a condição da pesquisa, manutenção de presença no espaço de pesquisa. Programa Nacional de Redução de Filas foi lançado na área da saúde. Combate ao garipo ilegal, salvando os Yanomamis, a tribo indígena. Retomado do fundo da Amazônia. Os países participantes do fundo da Amazônia já desbloquearam o dinheiro, o dinheiro está caindo. E, por falar em fundo da Amazônia, Macaé, em janeiro, redução do desmatamento em mais de 60% da Amazônia. Vamos lá? O Zé Gotinha também voltou. Voltou o Zé Gotinha. Vacinação está na ordem do dia com o governo do presidente Lula. A criação do programa ProCatador, resgatando de novo a política pública de acolhimento, proteção, cuidar dos catadores. De um lado, a garantia da ocupação e da renda, e, de outro, um componente fundamental na questão do desenvolvimento sustentável. Lula anuncia 14 mil obras de infraestrutura, algumas sendo retomadas e outras sendo anunciadas. Liberação de recursos retidos, desde 2018, na conta de entidades de saúde de todo o Brasil. Já começou a pagar, já começou a pagar, muitos já estão em conta esses recursos. Vamos lá. Anúncio para liberação de conclusão de obras de infraestrutura escolar nas cidades, 16 milhões só em Minas Gerais para a infância, que foi criado no governo do presidente Lula. Crest escola, criança de zero há quatro anos, 12 meses, não é, Macaí? 11 meses. Então, ou seja, um monte de obra parada, eles esqueceram, agora o presidente está retomando. Falei aqui do Bolsa Família, fundamental, revogação do decreto que segregava alunos com deficiência nas escolas, a gente fala muito de inclusão aqui na Assembleia Legislativa, reajuste do salário mínimo para 1.320, nós estamos falando de aumento real, viu, gente? A maioria dos anos do Bolsonaro não teve ganho real, malha é malha, recomposição da inflação. Estamos falando agora de retomar o salário mínimo com ganho real, que essa foi a política do presidente Lula. Então, vejo vocês. Ah, e também tem aqui, o Lula já anunciou que quem ganha até dois salários mínimos vai ficar isento do imposto de renda, isso dá 2.640 reais, 2.640 reais e já se aproxima do compromisso de campanha de isentado o imposto de renda quem ganha até 5 mil reais. Vocês ouviram, gente, o que eu falei? Sabe a impressão que dá? Que eu estou fazendo um balanço de quatro anos de mandato, é como se o mandato estivesse acabando, mas olha, é menos de dois meses, é pouco mais de um mês e algumas semanas. É por isso que o Brasil está mudando, é por isso que o Brasil está diferente, é por isso que eu vou subir nessa tribuna aqui, ao invés de ficar entrando na pilha dos saudosistas, do genocida, do miliciano, eu vou subir na tribuna para falar de resultado, de entrega, do que está acontecendo, como que a vida das pessoas está melhorando, que é por isso que nós somos eleitos, para resolver problemas. Eles ficam assim, o tempo todo, foi igual o governador aqui em Minas Gerais, passou o mandato passado todo falando mal do governo anterior do PT, não entregou uma casa, não entregou um hospital, não entregou uma escola, não cuidou das estradas, não gosta de servidor, situação de servidor precária, não fez nada, a grande obra é falar mal do PT. Agora eu quero ver ele falar mal, porque ele está sucedendo a ele mesmo, mas nós não, nós começamos a governar, começamos a fazer as entregas, e vocês vão ver, toda vez que eu subir aqui, nós vamos ter uma boa notícia. O presidente Lula falou o seguinte, deputado De Carro, que é toda semana anunciar uma grande ação para o nosso país, e é isso que o Brasil quer. Qual a sua da parte? Com a parte, companheiro, deputado Cristiano, e muito bem lembrado pelo nobre colega, eu faço questão também de trazer aqui, complementar, e contribuir com a sua fala, presidente, deputado Cristiano. Tão pouco, em tão pouco tempo, o presidente Lula vem anunciando tantos programas, tantas ações, e de tanto desmantelo que nós vivemos nos últimos anos, e eu queria trazer aqui também, como o senhor bem colocou, a respeito das estradas em Minas Gerais, a vontade do presidente Lula, e a disposição dele em governar o país com tanta qualidade, que creio eu que vai lançar nos próximos dias, o programa de aceleração do crescimento PAC-2, para que retome as obras de infraestrutura no Brasil. Mas o que eu queria trazer especificamente, com relação às estradas federais em Minas Gerais, onde o governo do presidente Lula já se comprometeu e já dispôs que, com 100 dias de governo, os principais gargalos rodoviários de Minas Gerais terão investimentos significativos que irão garantir já efetividade de obras estruturantes, como na BR-367, como na EBR-381. E, por fim, um caso que chegou a mim através das redes sociais, de que uma cratera que foi se criando lá na BR-365, na região do Alto Paranaíba, há mais de um ano, ou seja, quer dizer que, no desgoverno anterior, não deixaram as condições dignas das nossas rodovias federais, não deixaram com que o trabalhador, os caminhoneiros, os trafeuntes, os transiuntes das rodovias pudessem ter condição digna. E agora, só para lembrar à população, que o presidente Lula irá reparar aquilo que não foi feito. E, por fim, o senhor bem colocou aqui, deputado, essa série de ações que estão sendo desenvolvidas. Obrigado, deputado Ricardo. Então é isso, viu, gente? Um balanço parcial do que já está em curso, do que já está acontecendo, sendo que está entregue no nosso país. O Brasil volta a ser respeitado, o presidente Lula volta a ser convidado para os principais eventos, como o encontro do G20, G7, os principais eventos dos líderes de Estado do mundo todo. Ou seja, estamos deixando de ser um párea e estamos de novo na agenda mundial. Obrigado, presidente. Ok, meu caro amigo deputado Cristiano. Com a palavra, o deputado Eduardo Azevedo. V. Azevedo. V. Azevedo. V. Azevedo terá, não terá os 15 minutos regimentais, mas caso haja necessidade de complementar a fala, assim faremos que V. Azevedo tenha o cumprimento. Com a palavra, V. Azevedo. a cidade de Araújo, na região centro-oeste de Minas, está de luto. Luto por quem? Vou falar um breve currículo de uma pessoa que entrou na cidade de Araújo e fez realmente história. O senhor Ari Ferreira de Mello. O senhor Ari foi casado por 61 anos com a dona Noemi, pai de sete filhos. O senhor Ari foi juiz de paz por décadas na cidade de Araújo. ex-vereador também na cidade. Foi diretor do hospital de Araújo e membro da diretoria do lar Santo Abronso. Portanto, a cidade de Araújo, nessa semana, na semana passada, teve a infelicidade de perder essa pessoa tão importante dentro do rol social daquela cidade. Então, presidente Duarte Bershi, eu peço um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Ari. que seja cumprida a solicitação do deputado Eduardo Azevedo. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncioico. um minuto de silêncio. E aí A cada dia que passa, nós ficamos mais chocados com as atrocidades que vivenciamos e a que ponto o ser humano tem a capacidade de chegar. Eu falo justamente a respeito desse episódio que aconteceu esta semana lá no Rio de Janeiro, onde uma recém-nascida de 27 dias, eu estou falando de 27 dias, morre após ser estuprada. Pai foi preso durante o enterro da menina. Isso aqui é chocante. E um marginal desse aqui, um vagabundo dessa categoria, na minha opinião, ele tinha que mofar na cadeia. Mas a gente precisa deixar bem claro que nós, deputados estaduais, não temos como registrar sobre matéria penal. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados quando a sociedade lá fora sofre e paga por esses atos que acabam acontecendo, que são totalmente invasivos. No meu primeiro dia de mandato, como parlamentar estadual, como deputado estadual, o que eu mais me preocupei na Câmara Municipal de Vinópolis foi defender a criança, a família e o adolescente. Sempre vou trabalhar nessa linha. E por isso, eu quero falar aqui hoje para Minas Gerais, justamente do projeto que eu protocolei no primeiro dia de mandato, que é o projeto de lei número 53, barra 2023. E o que nós estamos pedindo nesse projeto? O artigo primeiro é o seguinte. Fica garantida a prioridade no trâmite e destinação de recursos, de procedimentos investigatórios que envolvam crimes hediondos como esse que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, o que nós estamos pedindo aqui no Estado de Minas Gerais, que possa ser referência para todo o Brasil, é que as investigações nesses crimes hediondos, nesses crimes contra a vida, nesses crimes contra a criança, contra a família e contra o adolescente, possam ter prioridade e chegar para o julgamento o mais rápido possível. Se eu pudesse, mas eu não posso, eu registraria ela justamente para colocar esse indivíduo e esse marginal atrás das grades e ficar ali por todo o sempre. Mas como assim eu não posso, por ser uma matéria a âmbito federal, como deputado estadual, eu peço aqui, através desse projeto de lei, que esses crimes hediondos no Estado de Minas Gerais, as suas investigações, o trâmite delas, possam ser prioritários, e assim nós possamos colaborar para que atitudes vândalas, atitudes horrorosas como essa, não aconteçam mais dentro do nosso Estado. Nós vamos continuar nessa linha, linha essa que defendemos durante todo o período como vereador e agora tendo a oportunidade também de defender aqui como deputado estadual. Portanto, nós não vamos nos calar, nós não vamos cruzar os nossos braços quando isso acontecer aqui no Estado de Minas Gerais, não aconteceu aqui, aconteceu no Rio, mas pode acontecer aqui como tem acontecido. Infelizmente, existem partidos e pessoas que passam de leve, passam a mão na cabeça desse tipo de marginal, desse tipo de escolha da sociedade, dizendo que eles são apenas uma vítima da sociedade. Muito pelo contrário, pessoas dessa índole têm que apodrecer atrás das graças. Nós vamos lutar a cada dia aqui nesse Parlamento para que essas pessoas tenham o seu devido tratamento quando assim procederem. Já até aproveito aqui para poder reiterar a fala da delegada Cheira de ontem, onde ela falou justamente a respeito desse crime, falou de forma emocionada, fez aqui um apego para que nós pudéssemos participar da Frente Parlamentar contra a Pedofilia. Meu nome está à disposição. Falou aqui do grande promotor que a gente tem lá na cidade de Vinópolis, Casé Fortes, que tem feito um trabalho excelente frente ao combate à pedofilia, dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate à Pedofilia. Todas as vezes que teve em Divinópolis nós participamos. Delegada Cheira, vou estar com a senhora nessa caminhada para poder juntos somarmos esforços e juntos com essa Frente Parlamentar irmos para cima desses sujeitos que cometem crimes tão bárbaros como a que nós acabamos vendo. Bom, antes que eu estivesse aqui para poder falar, foi falado aqui muitas coisas a respeito do governador estadual, desculpa, do nosso governador Romeu Zema, foi falado a respeito também do presidente Bolsonaro, mas, enfim, o que mais me chamou a atenção aqui foi o seguinte, é que foi dito aqui nessa tribuna que o governador Zema não fez nada na sua última gestão. Será que o governador realmente não fez nada? Quando você para em alguns pontos e conversa com trabalhadores que são servidores do Estado, eles vão falar para você o caos que eles viviam na gestão do governo Pimentel. É um caos. Chegou ao ponto de ter que escaronar o pagamento de servidores. Chegou ao ponto também, teve uma técnica onde eu falei aqui, que o Pimentel deu o carote em servidor. Então, quer dizer, o partido que defende o servidor, o governador que foi representado por esse partido, teve a coragem de dar o carote nos servidores. Então, é muita contradição ao chegar aqui e dizer que o Zema não fez nada. Sim, o Zema fez muito mais do que o Pimentel poderia fazer. Sabe por quê? Na sua gestão de 2018 a 2022, o Zema estava reparando a destruição que o Pimentel fez no Estado de Minas Gerais. Houve casos aí de prefeituras que ficaram os quatro anos sem receber o repasso do Estado. houveram casos de prefeitos que ficaram doentes, porque o Executivo, se não tiver recurso, se não tiver carita para fazer, ele não faz nada. Ficaram doentes por quê? Porque o Pimentel sequer fazia o repasse para os municípios. Então, é, jogar para a galera é muito fácil, né, gente? Chegar aqui, vender fantasia, falar que o Zema não fez nada, muito pelo contrário. O Zema, em quatro anos, ele fez tudo aquilo que o Pimentel não fez, que foi devolver para os prefeitos o repasse que antes não tinha, que foi justamente colocar as contas do Estado em ordem. Não estou aqui falando que está tudo 100%, não. Muita coisa dentro do Estado de Minas precisa melhorar. Mas eu te garanto que, fazendo uma breve comparação entre o desastre que foi o governo do Pimentel com o governo do Zema, nós vamos somar muito mais positivo no governo do Zema do que no governo do Pimentel. Só para você ter noção, na cidade administrativa, a última vez que eu estive lá, conversando com o pessoal da Secretaria de Governo, eu fiquei assim, horrorizado de ver o tamanho que é aquela estrutura. Porque, infelizmente, quem paga aquilo é o povo. Quem é o pagador de imposto é o povo. E eu falei assim, gente, mas manter isso aqui deve ser muito caro. E o pessoal me trouxe um dado que me chamou muita atenção, que no governo do Pimentel, que arrebentou com Minas Gerais, que destruiu tudo, sabe quantos cargos comissionados o Pimentel tinha na cidade administrativa? Mais de 20 mil cargos comissionados. Eu não estou falando de cargos efetivos, eu estou falando de cargos comissionados. Mais de 20 mil cargos comissionados. Hoje, sabe quanto o governo do Zema tem? Mais de 5 mil. Quatro vezes menos o que o governo do Pimentel tinha. Mas hoje, o Estado funciona com muito mais eficiência do que funcionava antes. Foi falado aqui também que o presidente Bolsonaro é fujão, que o presidente Bolsonaro abandonou o mandato. O presidente Bolsonaro foi para os Estados Unidos no dia 31 de dezembro, quando seu mandato terminou. Foi falado aqui também que o PT está retomando as obras. Mas só que eles não falam que o PT está retomando as obras, sabe aonde? No exterior. Com o BNDES financiando obra pública lá fora com o seu dinheiro. Isso é um absurdo, gente. Isso não é falado aqui. Foi falado tanto aqui hoje que o Lula aumentou o salário mínimo. Mas, gente, aumentar o salário mínimo em 18 reais, isso é uma covardia com o cidadão brasileiro. Em contrapartida, pela estatística, enquanto no governo do Bolsonaro, a média é em torno de 90 reais. Ele aumentou o salário mínimo, não falou para vocês, em 18 reais. Falou que ele vai retomar as obras, só que ele vai retomar as obras não é no Brasil, não, gente. Ele vai retomar as obras, é para financiar o comunismo lá fora. Assim como ele fez na gestão passada. E depois, se a turma não conseguir pagar, vai pagar o Brasil, é com charuta, igual foi anteriormente. Isso não foi dito que não. Eu nunca vi na história do Brasil, o Brasil ter índice econômico, comparado ou até melhor que os Estados Unidos. Eu nunca ouvi falar na história do Brasil, que o Brasil teve deflação. Então, onde está o problema? Chegar aqui e julgar para a galera, é muito fácil. É muito fácil. Foi falado também das estradas de Minas. O governo Romeu Zema tem gestão. E você não pode tapar buracos, a gente sabe o caos que traz as rodovias mineiras. Você vai tapar buraco agora? Julgar dinheiro público ou fazer recapeamento debaixo de chuva? É julgar o seu dinheiro fora. Nós já estamos cobrando, conversando com o pessoal da CINFRA, a retomada dos tapos buraco agora vai ser feita, o governo vai fazer o recapeamento, só que, porém, são prazos que vão durar quatro anos. Serão bilhões que serão investidos a cada ano para que isso possa voltar a dar o quê? Condição de tráfico para a população de Minas. Só que isso não é falado aqui, não. Mas julgar para a galera, é muito fácil julgar para a galera. É literalmente, você chegar para o cidadão, dar um tapa na cara dele, aquela pessoa simples, aquela pessoa humilde, que trabalha no chão de fábrica, fala que o salário deve aumentar R$ 18. Mas, em contrapartida, enquanto aumenta o salário do trabalhador em R$ 18, incha a máquina pública, aumentando o número de ministérios. E quando a gente fala de ministérios, eu não estou falando só de 13 ministérios, eu estou falando de toda uma estrutura que compõe e fica cara para você que paga os impostos, que atrás de cada ministro, vê uma estrutura violenta para manter cada ministério funcionando. Isso é feito. Aumentar imposto, inchar a máquina, porque, afinal de contas, quem paga a conta final é você, população. É você que paga o nosso salário. É você que mantém a estrutura disso aqui. Agora, chegar e julgar para a galera, falar que o Lula aumentou o salário mínimo, mas não falar que aumentou R$ 18, por que não deu dignidade em tentar aumentar o salário do cidadão, que está lá no chão de fábrica, igual aumentou a quantidade dos ministérios, igual aumentou o salário do STF, igual aumentou o salário de deputados federais, estaduais e senadores. Eu já falei, volto a falar e bato aqui nessa tribuna. Desde quando fui vereador na Câmara Municipal de Vinópolis, eu votei projeto contra aumento de salário do meu assessor, dos meus assessores, e voto contra todo e qualquer tipo de aumento de salário aqui dentro, aumento de imposto, porque a população já está cansada de pagar imposto. Enquanto a partida, enquanto o governo anterior desinchava a máquina, diminuiu o Estado e fazia com que o Brasil crescesse, o governo que está aí agora, que é o partido do caos, o partido da tragédia, aumenta a máquina pública, incha ministérios, incha cargo comissionado para você pagar a conta, enquanto para você ele concede apenas R$ 18. Presidente, obrigado pela sessão da palavra. Ok. Deputado Eduardo Azevedo. Quanto à questão de ordem suscitada pelo deputado Lelec Mementel, que requeriu o artigo 64, revendo as notas taquigráficas, a assessoria da mesa nos ofereceu dois textos e nenhum dos dois consta o direito da solicitação de utilização do artigo 64. Até aqui apurado, portanto, não faz uso o pedido do deputado Lelec Mementel, deixando claro que ainda uma parte das notas taquigráficas não foram ainda totalmente absorvidas. Esgotado o prazo destinado à primeira parte, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Decisões da presidência. A presidência tende em visto o disposto na decisão normativa da presidência nº 26, determina as proposições de autoria de deputados reeleitos anexadas às proposições arquivadas em razão da não eleição de seus autores para a vigésima legislatura, passem a tramitar, nos termos das decisões constantes do anexo 1, a ser publicado no Diário Legislativo, de 18 de fevereiro de 2023. Requerimentos sujeitos a despacho do presidente. Requerimento 19 de 2023, do deputado Serinho do Citrocel, solicitando desequivamento do projeto de lei 3.153, 2021, do deputado Dalmo Ribeiro Silva. E requerimento nº 20, de 2023, do deputado Lucas Lasmar, solicitando desequivamento do projeto de lei 1.209, de 2019, do deputado Sávio Souza Cruz. A presidência defende os requerimentos, de conformidade com o inciso 33, do artigo 232 do nosso regimento interno. Encerramento. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para a reunião ordinária de quinta-feira, dia 23, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Levanta-se a reunião.